Olá, você é bem-vindo aos 52 Palavras em Hebraico para abençoar seu ano. Estamos na décima semana. Obrigado por estar com a gente. Nesse projeto estaremos colocando aqui uma palavra por semana e o significado dela. A palavra de hoje é, emuná, ou, fé. A definição de fé para um hebreu é a certeza de que estamos aqui por alguma razão, ao longo da nossa vida, e sabemos que Deus está conosco. Ele nos levanta quando caímos, perdoando-nos quando falhamos e acredita em nós mais do que nós mesmos. Então não é apenas um pensamento positivo. É um fato. Mas não um fato simples, um fato especial, algo que me passa confiança. Então entendemos que a emuná nos permite aceitar os riscos e o futuro sem temor. Olhando uma situação visível e tentando entender, pense comigo. Quando acontece um colapso financeiro é porque as pessoas perderam a confiança nas instituições financeiras. Já os bancos deixam de emprestar quando perdem a confiança na capacidade do cliente pagar o empréstimo. Assim, a confiança é uma coisa espiritual, e não algo que possamos ver. A emuná, confiança, vence o medo e nos fortalece para sobrevivermos às perdas e recomeçar. A confiança não é insignificante. Eu te convido a praticar sua confiança e a renovar diariamente na presença de Deus. O povo judeu manteve viva sua confiança. A confiança manteve vivo o povo judeu. A emuná nos remete a confirmar aquilo que está escrito, obedecer, sem pensar em hora, local, apesar das circunstâncias. A obediência está acima de tudo, e é ela que libera na presença de Deus os recursos que precisamos para superar qualquer dificuldade. Precisamos perceber que a obediência é o alicerce sobre o qual devemos estar e desenvolver toda a nossa vida com Deus. Obedecendo, seguimos em frente, buscando o reino e aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, mais uma semana na presença de Deus nesse 2023. Que Deus abençoe seu domingo e sua semana. Deixe um comentário, um pedido de oração, siga-nos para receber mais dos nossos projetos. E até a próxima pessoal!